E aí pessoal, seja bem vindo a mais um vídeo do canal Drak Tutoriais É claro, trazendo aqui o RPG Maker MV Então, hoje falaremos sobre o que? Sobre regiões e encontro de monstros Como assim regiões e encontro de monstros? Ah, vou falar agora Bem, é claro, todos sabem que o padrão do RPG Maker O encontro de monstros é ao andar Ou seja, bem aqui eu tenho meu mapa Vou até editar aqui meu mapa Pode perceber que encontro de monstros Eu posso pegar, colocar aqui exemplo Um monstro, peso, cinco Aí aqui, outro monstro, peso, dois, por exemplo Aí tem outro monstro E assim pode, não, porque eu encontro dez Ok E se eu testar meu jogo aqui Pode perceber o seguinte, ó Estou aqui testando meu jogo Se eu andar Estou andando aqui, ó Estou andando Eita, me encontrei com o monstro Então, eu me encontro com ele Só que tem um detalhe Digamos que eu quisesse, por exemplo, ó Aqui no meu mapa Se eu criar um mapa grande Pode perceber que eu poderia muito bem Opa, cliquei no botão errado Eu poderia muito bem Criar, sei lá No mapa gigante Aqui vai ter árvore Aqui vai ter só gramado E aqui vai ter neve Opa, botão errado Aqui vai ter neve Então, quer dizer que Esses encontros Seria, exemplo Encontrar uma cobra do deserto A cobra do deserto Seria tanto para gramado Quanto para floresta Quanto para neve Não? Como assim? Ou seja Você seria obrigado A deixar o monstro aparecer Em tudo que é canto? Não! É para isso que serve Regiões do mapa No caso As regiões Elas vão limitar O local Que cada monstro aparece Se este local do mapa Aparecer este monstro E se este monstro Não aparece neste local Ou seja Você pode personalizar Para que no gramado Apareça só um tipo de monstro Ou outro tipo de monstro Aqui no Como para falar? Ah, mas eu estou caguejando Na floresta Apareça apenas Outro tipo de monstro E na neve Apareça outro tipo de monstro Que combina com neve Entendeu? Serve para isso Então Como é que eu faço isso, Drac? Simplesmente Bem aqui Onde tem o mapa Tem a aba A, B, C e R Ou poderia ser A, B, C, D, E e R Ou A, B e R Não importa Mas o R É que está o segredo O R É que define O local Que vai ficar Os monstros Ou seja As regiões E elas são classificadas Por números Ou ID Que vai ser o número De identificação Do monstro No caso Pode perceber Que bem aqui Editar Mapa Se eu colocasse aqui Editar Digamos que aqui Não tem monstro ainda Eu vou criar agora O local Para se encontrar com ele Bastão Que seria Dos dois morcegos Por exemplo Peso 5 Bem aqui Possui a faixa E aqui tem Específica A região Que ele vai aparecer Então se eu colocasse aqui Exemplo 1 3 E 5 Ok O monstro Vai aparecer nas ID 1 3 E 5 Ou seja Se eu pegar aqui 1 Por exemplo 1 Fizer assim Aqui 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 Vou colocar lá De tinta Para ser mais rápido Espera aí Pronto Não Não deu certo Tem que ser com quadrado Então Aqui Aqui E aqui Pronto Assim Tudo que for 1 Vai aparecer O monstro 1 Entendeu Agora Digamos que eu quisesse Que ele aparecesse também no 3 Eu poderia colocar aqui 3 Entendeu E assim por diante Mas Digamos que eu queria Na floresta Para ser assim Outros tipos De monstros Eu posso vir aqui Editar Criar outro tipo de monstro Exemplo Lama Posso colocar aqui Melhor Ogro Ogro Posso colocar Especificar 2 Só na 2 Só na região 2 Que ele aparece Ok Então Um monstro Vai aparecer aqui Na região 2 Então se eu digitar aqui Colocar 2 O ogro Vai aparecer aqui E onde tem um Vai aparecer só aquele bastão E aqui na neve Digamos que na neve Vai aparecer esse outro tipo de monstro Colocar aqui Editar Então Criar E aqui tem minotauro O minotauro Aparece nas neves Então eu vou colocar aqui 4 Então Onde for 4 Aqui ó 4 Vai aparecer o minotauro Então É claro Se eu clicar aqui em testar Vamos para a neve Aqui eu estou andando na neve Aqui andando na neve Andando na neve E vai aparecer o que? O minotauro Então Galera A gente está aqui explicando Como é que funciona o sistema de regiões No RPG Maker MV É claro Se você gostou do vídeo Que gostei aqui em baixo E é claro Se você Não acompanha o canal Drac Tutoriais O que você está perdendo Meu irmão? Para poder acompanhar Mais tutoriais Que nem esse É claro O vídeo de comédia É só se inscrever no canal Drac Tutoriais Então é isso Vejo você no próximo vídeo Até a próxima E Falou Para mais vídeos legais Como este É só clicar em um dos vídeos Da direita Acompanhe meu canal de games O Drac Games E é claro Para poder acompanhar Mais vídeos Como este É só clicar em Inscrever-se Aí em cima Então é isso Vejo você no próximo vídeo Até mais